Por que que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que que Deus criou o homem e não se arrependeu? Por que que a crença no futuro é fatal e a serpente simboliza o mal? Por que que tudo que é bonito está trancado no museu? Por que que eu nasci assim e meu irmão assado? Por que beber o isque e soda pra ficar animado? Por que que o tempo deixa tudo pra trás e sempre que você consegue quer mais? Porque na hora do naufrágio cada um vai pro seu lado. Por que que eu tenho uma caneta e não sei escrever? Por que que eu passo a noite inteira sem nada para ler? Por que que a colher da vitrola sumiu e o anúncio do cinema caiu? Por que que eu faço essas perguntas sem ninguém pra responder? Por que que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que que Deus criou o homem e não se arrependeu? Por que que a crença no futuro é fatal e a serpente simboliza o mal? Por que que tudo que é bonito está trancado no museu? Por que que eu nasci assim e meu irmão assado? Por que beber o isque e soda pra ficar animado? Por que que o tempo deixa tudo pra trás e sempre que você consegue quer mais? Porque na hora do naufrágio cada um vai pro seu lado. Por que que eu tenho uma caneta e não sei escrever? Por que que eu passo a noite inteira sem nada para ler? Por que que a colher da vitrola sumiu e o anúncio do cinema caiu? Por que que eu faço essas perguntas sem ninguém pra responder?